Então aqui a gente coloca que tudo aponta por ser uma jogada de marketing da época para apresentar filmes estrangeiros sobre o título, sobre localidades brasileiras e que assim chamasse a atenção da população de Petrópolis, que em tese deu muito certo, pois as exibições foram um sucesso. Isso aqui é verdade. As exibições do Victor de Maia foram um sucesso, um sucesso. Foi demais isso aqui. Foram seis exibições por diversos dias confirmadas, que a gente pode consultar a Gazeta de Petrópolis, cinco, seis exibições confirmadas do Victor de Maia. Então foi um sucesso, chamou a atenção. A elite, nas primeiras sessões a elite participou dessas exibições. E continuando, o que não foi explicado por Jordi Capelário e Paulo Roberto Ferreira em seu livro foi a subtração do politemo. Como eu falei, ninguém explicou isso aqui. Ninguém. Por que que cortaram? Foi para ganhar espaço na lista? Foi um erro mesmo do redator, do escritor lá? O Victor de Maia pediu para tirar isso no segundo anúncio, quando ele viu o primeiro? O filme brasileiro, ninguém sabe. Então, aqui, como a gente pode dizer, o politemo é um nome de peso para a gente poder fazer a dedução, poder afirmar como base que esse filme é brasileiro. Se não tem um politemo no título, fica vago. Ou seja, esse fato foi passado sem detalhe, foi passado em branco. Continuando. Exibidores de pequeno porte, como, por exemplo, o Victor de Maia, que não tem reconhecimento mundial, pequeno, o cara não tem fama, não tem conhecimento, não tem influência, como está escrito aqui. Como ele conseguiria exibir diversos filmes aqui no Brasil, lá em Petrópolis, com diversos títulos alterados, né, e com colocações ali indevidas de referência nacional, né, Politeama, Botafogo, Andaraí, Petrópolis. Porque aqui, se a gente parar para analisar, ele pegou o título estrangeiro, traduziu para o português ali, da época, e colocou o Politeama no meio. Pegou um filme ali que tem bom, de estrangeiro, traduziu para o português e colocou Botafogo no meio. Mesma coisa. Andaraí, pegou um filme ali que tem criança, um bailado, balé de criança ali, e tem muito filme, assim, estrangeiro de balé, tá? Pegou ali, traduziu para o português, colocou Andaraí no meio. E Petrópolis, não teve nem dificuldade esse de Petrópolis, né, só pegou ali a referência dos irmãos Nimer e colocou Petrópolis. Então, assim, é complicado. Isso é o que as pessoas pensam, tá? Isso é o que a maioria das pessoas pensam. E, de modo formal, quando você para para fazer uma análise dos títulos do Victor de Maio, uma análise, um estudo, a gente está falando de estudo, de comparativo, tá? De traduzir nome, de levantar material, de entrar em catálogo, de conversar com gente no exterior. Isso é um estudo. Quando a gente percebe isso, e também, levando em consideração esses nomes aqui no Brasil que a gente mencionou, Ademar Gonzaga, Alex Vianni, Thelita Ferraz, tá? Que falam ali, que questionam essa autoria do Victor de Maio, principalmente Ademar Gonzaga, Ademar Gonzaga e Alex Vianni, que falam que isso aqui é um embuste, trouxeram a ideia de embuste. Isso aqui acaba por se tornar isso que eu falei, de só ter adicionado o nome das localidades no título traduzido do exterior, faz total sentido, tá? Isso faz total sentido. Porque qual que é a primeira referência que a gente tem de exibições aqui no Brasil? Até o momento, atribui-se ao Henri Paillet, em 1896. E o Henri Paillet, ele exibiu ali cerca de seis a nove filmes. A gente tem uma listagem aqui, agora de cabeça, não vou me lembrar. Enfim, então, foi uma evolução muito grande, de 1896 até aqui, o Victor de Maio apresentou 22 filmes. E como que não teve nenhuma menção, nenhuma exemplificação, nenhuma dedicatória, nada, sobre possíveis gravações no Brasil que foram feitas por alguém? Não tem material sobre isso. Então, a referência que a gente tem do Victor de Maio, nessa chegada em 1897, ela é muito vaga, não se sabe de onde ele conseguiu isso aqui, esse material, se ele comprou, se ele adquiriu, se foi passado. Não tem uma explicação convincente. A gente tem muita especulação, possíveis referências, mas não tem uma explicação. Como é que esse cara, se é que de fato ele gravou, como que ele gravou? O material necessário? Tá, vamos supor que esses quatro aqui são brasileiros. E o restante? Vamos assumir que os outros restantes são estrangeiros? Porque no livro do Paulo Roberto Ferreira e do Capelaro, é exatamente essa a ideia que eles propõem, que quatro desses filmes, no caso, dentro do estudo, eles já cancelam o Politeama, o Martíssimo Trapeza do Politeama, três filmes eles defendem como sendo brasileiros. O restante, então, é tudo estrangeiro? A situação fica muito pior, porque como que você tem três filmes brasileiros dentro de uma lista que é toda estrangeira? Não faz sentido. E dentro da lista estrangeira, você tem títulos que não foram traduzidos. Boulevard das Itálias em Paris, que é um dos títulos apresentados ali. Depois eu vou mostrar pra vocês esses quatro filmes aí, com nomes de outros países. Então, é a mesma colocação, é a mesma simplicidade. Da mesma forma que tem títulos de localidade brasileira, você tem títulos de localidades estrangeiras, e outro título sem nenhuma especificação. Então, são afirmações que estão nos próprios anúncios da Gazeta de Petrópolis. Não é o Luiz Felipe, não é o Mocacho Anonime, não é o Prospecto Pelicular. Tá nos anúncios da Gazeta de Petrópolis. Não sou eu que estou falando. Questionem a Gazeta de Petrópolis. Então, continuando. Analisando os nomes, sendo Politeama um título de referência de teatros, com o mesmo nome da localidade no exterior, Botafogo, um bairro do Rio de Janeiro, Andaraí, um bairro do Rio de Janeiro, e Petrópolis, um município também do Rio de Janeiro, percebe-se uma atenção lógica para referências importantes que esses locais representavam na época de 1897. Ou seja, essas localidades aqui, que a gente acabou de mencionar, essas localidades aqui eram importantes, eram referências nesse período de 1897. Quando você levanta almanacos, materiais da época do Rio de Janeiro, de São Paulo, sobre essas localidades aqui, comarcas, entre outros, periódicos também, você não encontra nada falando de exibições, de filmes, sendo realizado nessas localidades. Você não encontra nada. Então não tem como confirmar que isso aqui foi gravado ou não. Não tem informação disso. Então, vamos lá. Aqui, ó. Percebe-se uma atenção lógica para as referências importantes que esses locais representavam na época de 1897. Seria fácil traduzir um título de filme para estas qualificações específicas em localidades brasileiras e logo conseguir dar atenção para qualquer projeto financeiro ou trabalho pertinente. Quer dizer, o cara pegou, vamos supor aqui, vou pegar as principais referências que eu tenho aqui no Estado, os principais locais e mais importantes, vou colocar, atribuir títulos dessas localidades e vou apresentar isso aqui. Óbvio que você vai chamar a atenção. Se essas localidades são referências, você vai chamar a atenção. É o que eu explico aqui. Então, sobre o embuste dos títulos, continuando, e sua nacionalidade, podemos apresentar três possíveis filmes para a sua real origem que fazem menção a trapézio e malabarismo. O primeiro filme que a gente vai apresentar aqui é o filme de 1894, que é um filme de William Kennedy, William Kennedy e Lord Dickson, com a participação do nutricionista, o Luis Martinez, com cerca de um minuto de duração, que caracteriza como uma apresentação de trapézio ou com as características relacionadas ao suposto filme brasileiro do Politeama. Esse filme de William Kennedy é sobrevivente. Aqui é interessante. A gente traz o título, a gente traz o título, a gente coloca a descrição do título, você pode ver que a gente vai ter o nome do título, quem produziu o título, o ano, e se você consegue ver ou não. A gente deixa muito bem descrito aqui. Porque se você quiser ir lá conferir, é só você pegar o material e ir lá conferir. Então, continuando. Esse filme de William Kennedy e Lord Dickson é sobrevivente e pode ser visto nas redes da internet e em plataformas de preservação de arquivos audiovisuais, como a gente tem aí o Congress of Libra. Vou dar uma pausa aqui e continuar no próximo livro.